O que é tudo que é, eu não cabas, oh pipi O que é tudo que é, eu não cabas, oh pipi Uma batata que parirá, oh pipi O que é tudo que é, eu não cabas, oh pipi O que é tudo que é, eu não cabas, oh pipi Every time I see a girl I go crazy, baby I'm in love with you Can't you see, I wanna get that with you, all night long Cause you're a ticklish rebel and you got it going on I want to get a cup of soup, what's your body? A wutti, tiquan, muri, oh pipi Come on upti, baby, cause I think I'm in love Come on upti, baby, cause I think I'm in love O que é tudo que é, eu não cabas, oh pipi O que é tudo que é, eu não cabas, oh pipi O que é tudo que é, eu não cabas, oh pipi O que é tudo que é, eu não cabas, oh pipi O que é tudo que é, eu não cabas, oh pipi O que é tudo que é, eu não cabas, oh pipi Busca tudo bem, é um cabaço, a vítima Busca tudo bem, é um cabaço, a vítima Busca tudo bem, é um cabaço, a vítima